Vou começar dizendo Você nunca me deu um final E eu nem sei se eu quero E mesmo que passe o tempo E mesmo que nada esteja igual Nossa história eu não nego Eu não nego Não sabia, amor, se isso era amor Mas eu sei o que senti amor Tu e eu, tu e eu, tu e eu Contra um dor Desde que acabou provou outro amor Mas eu sei que ninguém como o Joe É que eu sou, é que eu sou Inesquecível É o que é Inesquecível Mesmo que não queira Inesquecível É É o que é Inesquecível Mesmo que não queira Se você vem com alguém Não tem por que eu me preocupar Sei que não tem o que eu tenho Que pena Que pena, too bad Que cê fez de tudo para me esquecer Saiu perdona, várias tentando se fazer Em vez de aceitar, você tenta negar Por isso sei que não consegue superar Ai, 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 ai Aqui ninguém tá no meu nível Sabe que o que é nosso é inevitável Por isso é Inesquecível É o que é Inesquecível Mesmo que não queira Inesquecível É o que é Inesquecível Mesmo que não queira Mesmo que não queira Não sabia, amor, se isso era amor Mas eu sei o que sentimos Tu e eu Tu e eu Contra o mundo Desde que acabou Provo outro amor Mas eu sei que ninguém como de ouro É que eu sou É que eu sou Inesquecível É o que é Inesquecível Mesmo que não queira Mesmo que você não queira É o que é Inesquecível Mesmo que não queira Inesquecível Não sei o que eu sou Não sei o que eu sou Mesmo que não queira É Inesquecível Eu sei o que eu sou Eu sei que sou, não sei que sou